Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa, bom dia a todos, né, se inscreva aí no canal. Vou colocar aqui a fala do Pedro Raul e já já a gente volta pra conversar com vocês. É, eu tenho um carinho muito enorme pelo clube, pelos meus ex-companheiros também, mas hoje eu visto a camisa do Vasco, hoje eu sou, eu tenho que dar o meu melhor, sempre que eu vestir essa camisa, independente contra quem for, o carinho vai seguir, o respeito vai seguir, mas hoje é Cruz Maltino. E essa camisa é melhor mesmo, Pedro Raul, parabéns aí pelo gol, volto com você aí, Luizinho. É muito difícil, né, você ter um carinho com um jogador, que mesmo que em nenhum momento ele de respeito bota fogo, mas ele fala, ah, eu virei Vascão, é, sou Vasco, né, tipo assim, tem que fazer um agrado pra outra torcida. Então, você vê, o Pedro Raul, hoje, de todos os clubes que ele passou, eu acredito até que o que ele tem mais identificação é com o Botafogo. No jogo contra o Goiás, no ano retrasado, que foi dois gols do Pedro Raul e eu tava lá, né, a gente perdeu dois jogos assim, perdeu pro Barroca, no Havaí, também de 2x1, ou de 1x0, na verdade, o gol do Kelvin, de falta do Kelvin, lateral direito, e depois a gente perdeu em seguida pro Goiás, 2x1. Então, foi dois jogos péssimos do Botafogo, mas o Pedro Raul foi no vestiário, abraçou, tal, mas quando ele chega num clube grande, né, aqui do Rio de Janeiro, ele tem que fazer um agrado, e esse agrado que, às vezes, acaba dificultando um futuro retorno, né, a gente sabe quando funcionam essas coisas aqui. Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham, deixa aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal.